Há muita gente que apesar do pincinê Passa por nós, dá esbarrão e não nos vê Anda depressa, mas vai sempre com atraso Você, por exemplo, você, por exemplo, está neste caso Há muitas santas no mundo Que vivem fora do tempo Santas de olhar tão profundo Você, por exemplo, você, por exemplo Quanto barbado que não paga o engraxate Muda de casa e deixa mudo o alfaiate Quanto barbado que jejua mais que o grande Você, por exemplo, você, por exemplo, não tem barba grande Há muitas santas no mundo Que vivem fora do templo Santas de olhar tão profundo Você, por exemplo, você, por exemplo Você é uma pequena que não resta a menor dúvida Oh, dúvida E eu, por sua causa, já não pago a minha dívida Oh, dívida Estou só esperando que você me leve o último Tostão Pra me dar seu coração Para possuir seu coração Darei até meu último Darei até meu último tostão Pelo seu amor Serei aviador Irei até lambezadão Você é uma pequena que não resta a menor dúvida Oh, dúvida E eu, por sua causa, já não pago a minha dívida Oh, dívida Oh, dívida Estou só esperando que você me leve o último Tostão Pra me dar seu coração Você é uma pequena que não resta a menor dúvida Oh, dúvida E eu, por sua causa, já não pago a minha dívida Ui, que dívida Ui, que dívida Estou só esperando que você me leve o último Tostão Pra me dar seu coração Pra me dar seu coração